Gente, agora vamos falar sobre o serviço de roçada aqui em Blumenau. Desde que a companhia de urbanização de Blumenau, a URB, foi extinta, a Prefeitura mantém um contrato emergencial com uma empresa. Mas será que o serviço está sendo bem feito? Essa é a grande pergunta. A gente vai conferir agora na reportagem especial. Por onde a gente passa, não é difícil ver o mato invadindo as calçadas. Na rua Henrique Raifel, no bairro Nova Esperança, o cenário é esse. Já aconteceu um acidente aqui na frente, já por esse motivo. Uma pessoa veio me deixar aqui, e veio uma moto e bateu no carro dele. Porque ele não viu a visão. Dificulta a visão de quem vem de lá. Bastante a visão quando vem de lá. Tu não vê nada mesmo. Quando vê, a moto está em cima. E os pedestres precisam passar no meio da estrada? Sempre desse lado ou no meio da estrada, porque não tem lugar para eles passarem. Inclusive no tempo de aula, as crianças andam na beirada, porque não tem espaço. A Prefeitura diz que está cumprindo uma lei de 2006, que determina que a obrigação de fazer a limpeza, nesse caso, é do dono do terreno. A lei complementar 550, já de 2006, ela determina que a responsabilidade pela construção e a manutenção do passeio é do lindeiro, do proprietário do terreno. Então, por orientação do Ministério Público também, a Prefeitura já nesses contratos emergenciais, deixou isso claro, de que a responsabilidade é do lindeiro. E nós viemos executando, então, os serviços só entre os meio-fio. Desde que a lei passou a ser cumprida há menos de um ano, cerca de mil proprietários de imóveis já foram notificados pela Prefeitura de Blumenau, que dá a eles um prazo para que a situação seja regularizada. Quem não cumpre, pode receber uma multa de R$ 832. Segundo a Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana, a obrigação do município, que terceirizou o serviço a RACLE, através de um contrato emergencial firmado em março do ano passado, é fazer a roçada do meio-fio para fora da rua. A roçada em calçadas só é realizada em locais públicos. Eu diria que raras são se é que existe alguma via pública que não foi ainda atendida pelo serviço de roçada dentro desses contratos emergenciais que foram executados, que foram feitos com a empresa RACLE. Então, é claro, as vias principais, os corredores de serviço, os acessos da cidade procuram se dar uma priorizada justamente pelo fluxo maior também de pessoas nessas vias. O contrato com a empresa RACLE encerra em março, mas um novo processo licitatório já está em andamento. Estamos agora na fase, foi concluída a fase de análise de atestado de capacidade técnica, foi encaminhado o processo para o setor de compras e licitações. Vai caber recurso por algumas empresas, que deixaram de apresentar o atestado de acordo com o que especificava o edital.